Na tela do VQV, conectado com você, já nos encontramos aqui com o secretário Luiz Cláudio. Hoje está sendo inaugurado o SAC de Laude Freitas, muito importante para o cidadão. Facilita a vida do cidadão secretário. Com certeza, Alessandro. Isso é importantíssimo. Essa é mais uma estrutura de apoio, de atendimento à comunidade de Laude Freitas, à população de Laude Freitas. E isso traduz qualidade. Eu sempre digo que toda essa dimensão de serviços facilita a vida das pessoas, traduz agilidade, permite que as pessoas tenham acesso a esses serviços de uma forma muito mais direta e objetiva. Isso permite que as pessoas estejam regulares, tenham a condição de atendimento mais digno e num espaço nobre de qualificação e de estrutura, bem localizado. Então, assim, a gente percebe que existe uma expansão de serviços. Isso agrega, porque é uma parceria com o governo do Estado, que é uma relação sempre muito próxima. O governador e a prefeita, na relação que eles têm hoje de trabalho, de atuação histórica, permite que a gente tenha investimentos desse tipo. Luiz Cláudio. Luiz Cláudio é o secretário da Fazenda do município Laude Freitas, IPTU 2022. Importante, já começamos a entregar os carnês. Vamos concluir já, até a próxima semana. Já entregamos todos os carnês de 2022. Isso é um recorde para a gente, que nos dá muita efetividade. E a informação é importante. Eu já tenho hoje pessoas, muitas pessoas já pagando IPTU 2022. Olha que compromisso, olha que relação bacana, olha que relação existe da população com a sua cidade. Então, a gente fica muito feliz com isso. Vamos continuar fazendo o trabalho de atendimento. Vamos ter boas notícias para a inauguração também do SACA Municipal, que a prefeita vai anunciar na sequência. É um espaço também novo, com toda a sua estrutura. E a gente consegue, com isso, fortalecer ainda mais esse trabalho. Olha, daqui a pouco a gente volta com o secretário Luiz Cláudio, que ele tem uma grande novidade para você. Vamos aqui com o vice-prefeito, vice-prefeito Doutor Vidigal, mais um SACA, um novo SACA, sendo inaugurado aqui no município Laude Freitas. Bom, bom dia a todos. O que vem? Obrigado. Isso é um presente de Natal, né? Que a prefeita e o governador do estado estão nos dando aqui para o povo Laude Freitas. Não é só um SACA novo. É um SACA que ampliou o serviço. Imagine que ampliou cerca de 54,7% de atendimento e outros serviços, como a Vistoria Veicular, o Procon, o Cine Bahia, que não existia lá. Então, tem mais serviço, a oferta é mais serviço, um espaço muito maior, de mais ou menos 1.400 metros quadrados, conforto, segurança, qualidade. Então, isso tudo é muito importante, que a gente pode continuar avançando. Está aqui o secretário da fazenda aqui do lado, que é um sucesso. Graças a Deus, a nossa cidade cada vez gera mais emprego, renda. A confiança, o que ele falou no instante, é confiança do povo no trabalho que a gestão vem fazendo. Então, pagando antecipadamente o PTU, coisa que as pessoas não gostam de pagar, acham que esse dinheiro não tem retorno. Mas aqui, Laude Freitas, tem retorno. Você vê esgotamento sanitário, macro-grenagem, ruas sendo inauguradas. São mais de 80 ruas, um projeto lá atrás do Paquitinga, que a gente não descansou, enquanto não levasse toda essa qualidade para o nosso povo. Então, esse saque aqui é mais um presente, é um presente de Natal, que isso aqui é uma tranquilidade, uma segurança, para que as pessoas possam vir para aqui e resolver os seus problemas pessoais. São várias e várias ofertas de serviço. Então, agradeço enormemente ao governo do Estado, agradeço à Prefeitura Moema, agradeço ao meu secretário aqui da fazenda, que é um homem responsável, uma pessoa que tem um trabalho já realizado no município e agora reafirmando mais ainda o compromisso com o povo de Freitas. O contribuinte tem tido facilidade para quitar as suas dívidas? Sim, nós estamos com o nosso PRD, nosso Programa de Reparação de Dívidas. Ele foi prorrogado até o dia 30 de dezembro. Então, perceba que são oito meses de um programa que facilita a vida das pessoas em redução de juros e multa e que permite que ela tenha facilidade nesse pagar. Então, esse é um compromisso que demonstra exatamente essa responsabilidade da cidade. Quando o cidadão antecipa o pagamento do IPTU 2022, isso reflete o compromisso com os recursos municipais? Claro, isso reflete que nós vamos ter a capacidade, dentro do nosso fluxo de caixa, de estabelecer mais investimentos ainda e traduzir isso em melhorias para a cidade. Sempre. Olha só, e mais uma para você, para fechar. Luiz Cláudio, antecipado o décimo dos servidores públicos? Haja boa notícia, né? Essa também é importante, a prefeita nos autorizou, compromisso também da gestão, que foi já pagar antecipadamente, já hoje, no dia 17 de dezembro, estamos pagando 10 terceiros dos servidores. Todos eles. Então, isso é importante dizer que é compromisso, é gestão, é responsabilidade. Parabéns a todos. Na tela do VQV, secretário Luiz Cláudio e vice-prefeito Vidigal Cafezeiro.